Os moradores receberam então a atenção do Poder Público. Eu pensei que o pessoal queria levar o prefeito para o buraco. Você quer que eu vá para o buraco? Vou mostrar o buraco para o prefeito. Isso na minha época se chamava maconha, sabe? Tivemos reunião no gabinete dele, ele fez um acordo, disse que ia botar as máquinas aqui dentro para trabalhar. Até então ele não trabalhou nada, não fez nada. O Diego falou que não podia fazer... Diego o secretário. Diego Laje, ele falou assim, eu sou engenheiro, técnico e não pode fazer nada. E o doutor Santana nem atende mais a gente e nem dá retorno nenhum das tratativas. Eles querem desesperadamente continuar na prefeitura para manter o sistema de corrupção. Porque os homens de hoje que estão nos representando, eles usam calça de fachada, porque eles têm que usar bigode. O símbolo do homem é o bigode. Se não tem bigode, fica feio. Eu tive que tirar por causa do personagem, entendeu? Se eu não tirar, aí fica esquisito, entendeu? Eu sei. Mas eu na próxima vou deixar o bigode crescer, tá bom? Só pode ficar tranquila, tá bom? Puxa, puxa, puxa.